O bicampeonato foi conquistado neste final de semana, jogando fora de casa. O Pato Basquete venceu o Campo Mourão. O primeiro quarto terminou em 14 a 10. Campo Mourão saiu na frente. O segundo quarto, 33 a 31 para o Pato Basquete. O terceiro fechou em 53 para o Campo Mourão e 54 para o Pato. No último quarto, jogo difícil. E o Pato Basquete venceu pela diferença de 6 pontos, 80 a 74. Foi um jogo bastante difícil. Foi uma final muito equilibrada na casa do adversário ainda. O clima, a atmosfera é difícil para nós. O calor é imenso lá em Campo Mourão. Mas o time se comportou bem. O time foi seguro do começo ao fim. Em poucos momentos já teve uma ou duas oportunidades que o Campo Mourão passou à frente. Logo a gente já foi e buscou a dianteira novamente. Enfim, ganhamos com propriedade esse jogo da final. E além da final ser muito difícil, o campeonato todo foi bastante equilibrado. Aí foi só comemorar o título. O Pato Basquete agora é bicampeão paranaense de basquetebol. Sabia que ia ser um jogo complicado. Sabia que ia ser na casa do adversário. Já é o quarto jogo que a gente joga contra eles. Então, com essa viagem toda, a gente sabia que era uma coisa desgastante para a gente em termos de viagem. Mas a gente sabia que o tanto que era importante para esse projeto e esse bicampeonato. A gente está começando aí um ano e meio. Não fez dois anos ainda de projeto. Um projeto tão firme, tão bonito. Que a gente já está tendo frutos desse projeto tão cedo. Esta final deveria ter sido realizada no início de dezembro de 2020. Acabou sendo adiada devido aos testes positivos para a Covid-19 na comissão técnica e alguns jogadores do Pato Basquete. E também por outros compromissos da equipe. Tudo isso resolvido e com o título, agora é organizar os próximos desafios da equipe. A primeira meta é a hegemonia no estado. A gente está ganhando títulos estaduais por longa data. Isso vai chancelar a qualidade do projeto, da equipe. Enfim, é um dos nossos objetivos. A nossa primeira meta do ano sempre é ganhar o Paranaense. Após essa meta é nós conseguirmos um primeiro playoff na Liga Nacional. que está perto. Nós estamos desde o início do campeonato dentro da zona de classificação do playoff. Temos jogos muito difíceis agora para as próximas bolhas. Mas a gente vai fazer de tudo para conseguir chegar pela primeira vez. Desde o começo, quando a gente montou esse time para essa temporada, a gente botou ali umas metas. que o time que era chegar na final do Paranaense, era conquistar o título do Paranaense. E a outra meta, vamos ver se a gente consegue. A gente está se mantendo ali naquela zona da classificação. Mas a gente sabe o tanto que é difícil a gente classificar com playoff. O nível é muito superior, é bem acima. Mas eu estou super feliz com o grupo. O grupo está saindo super bem. Os meninos estão aproveitando demais a oportunidade. Deu liga entre eles. Então, isso aí eu acho que é o mais importante. Aquela química que a gente tanto fala, que a gente tanto sonha. Mas a gente sabe que vai ser duro. Tem nove jogos ainda por jogar. E a gente sabe que a disputa ali vai ser acirrada. Para a gente entrar nos playoffs.